E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal. Galera, o vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no evento Maratona de Duelo, mas antes galera, mais cedo eu postei um vídeo de um jogo do carro, que minha opinião é um dos melhores jogos hoje atualmente Asphalt 9, muito bom, dá para você se divertir muito e no instante você, hoje, durante o vídeo, fez poucas missões galera E no instante passou o tempo, você não precisa de investir dinheiro, gastar para estar se divertindo Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vamos nessa E aí galera, nós vamos entrar agora no evento Já consegui alguns prêmios, até o quarto, quase consegui Esse aqui está faltando pouquíssimos pontos Para eu conseguir esse pacote do Místico Moedas, potencializador, sonar e quilo Estou precisando muito do sonar Um lendário Pacote de vara Potencializadores aí Eu acho meio complicado eu conseguir o último, mas esse aqui eu acho que eu consigo Vamos lá para o objetivo Obtenho bons de competição Na vara, não fiz ainda, porque eu estava sem pérolas Esses outros aqui eu já consegui Está faltando somente dois duelos Eu consegui esse aqui de sete vitórias seguidas Esse aqui foi ontem Consegui todos Esse aqui faltou só esse De nove mil e quinhentos, capturar o Místico Esse aqui o Épico Acho que é Épico, deixa eu ver aqui Captura um peixe no duelo com o Valumin De nove mil e novecentos e cinquenta do Tubarão Esse aqui é o lendário Estava com pouco sonar e potencializador da sorte Vocês viram ontem Não deu para capturar Eu não posso tentar ainda, galera Porque vai gerar uns pontos Posso tentar E aqui eu já fiz alguns duelos Vitórias no duelo com o pesqueiro Vitórias no duelo com dois peixes maiores Com peixe com a raridade Épico Já consegui Captura um peixe da raridade Épico de onze estrelas Não peguei nenhum ainda de onze Então vamos tentar esse aqui E esse último aqui para abrir o próximo aí Ó, o próximo eu vou abrir daqui a quatro mil setecentos e setecentos e três pontos E só esse aqui vai dar cinco mil Então vai dar para nós abrir esse pesqueiro Vamos escolher aqui o Épico Para nós pegar esse ponto aí de onze estrelas Ó, pegando aqui Já está nível seis Excelente Usar esses dois pontos potencializadores Vamos ver se vem um de onze Ó, seis mil e oitocentos não foi o de onze Dez por pouco galera Quem acompanhou o vídeo de ontem Vocês viram que eu estava com a quantidade de troféu maior Estava com dois mil e duzentos nessa faixa aí Então eu abaixei para mil e setecentos E consegui fazer aí os objetivos tranquilamente galera Das vitórias seguidas foi muito fácil A internet está péssima aqui Eu estava jogando pacote de dados Que hoje Está péssima Vamos aguardar aí Se a internet volta Já entrou o pacote de dados A internet saiu Provavelmente vai recarregar Bora ver aí Nós está na sequência galera É foda viu Pediu para recarregar Ainda bem que está recarregando rápido Bem ligeirinho Ó, já recarregou Já voltando Pegou de onze estrelas Acho meio difícil o cara ganhar Ó, tivemos sorte Ó, já desistiu Quando você está tentando pescar Ele muda de posição galera Vocês viram ó Que o de baixo foi para cima Então é porque ele já desistiu Já acabou Falta só mais um duelo Falta só mais um duelo Tô bem pouquinho ponto Vinte e quinhentos pontos Ó, já entrou isso aqui Vamos fazer outro duelo Bora ver aqui Esse peixe aqui Nível nove O cara já pegou um misto O cara vem no misto Eita, eu tô com um aqui Tô fraco Como Se tivesse eu tinha que Tentar lá um Nível nove mesmo Outro aí Nível nove Tá muito fraco Vou tentar outro Ó, esse aqui Nomem que a vara Dá uma vontadezinha Nesse peixe aqui A vara Pra ver se eu pegue ele De onze Estrela Pra garantir Nossa vitória Não foi Bora aqui Usar o potenciador Do tempo Não sei se o cara Vai desistir Não, mas aí Não tem que pegar Uma boa pontuação Aí Já entrou Vou te ligar aqui Né Ou Desliguei o pacote Mesmo Isso está complicado Ver a internet Desliguei o wi-fi Fiquei só num pacote Ainda bem que O meu jogo Tá carregando Rápido Hoje Ó A gente carregou E não era o outro Ó Aí Pegou de onze Agora Vamos nesse aqui Preciso ganhar Pra No objetivo De De sete vitórias Seguida No fim Um de onze Galera Foda Viu Veio no último Veio no último Veio no de onze Show Ganhamos Abrir aqui o pacote Vamos ver o pacote Vamos ver o que é que nós vamos ganhar Dá pra paga Dá pra paga pro nível seis Ótimo Agora Vem que estão Compremeação grátis Abriu aqui o grátis Aí Peguei Do riz Do riz Do riz Místico Do riz Do riz Místico Com a raridade Místico Com o pessimismo Que vale pelo menos Nove mil e cem Isso aqui é Fácil de fazer Esses dois Agora eu queria logo Esse aqui O troféu Então Tem que fazer Várias vitórias Pra subir O troféu Então se eu conseguir Fazer tudo Aqui Eu vou liberar Esse aqui Que provavelmente É o O Com o lendário Então galera Tá fácil Bora Fazer aqui Mais um Uns vitórias Tentar agora Subir O troféu Já baixei E amanhã Tem que baixar De novo O carro Do evento Do Da Pacote Do clã Então Não vou usar Esses potencializadores Tentar economizar Olha aqui Olha Já veio De onze Show Então Logo De onze Estranho Aqui O cara Não é fraco Não Viu Bondi Duel De 6.6 Nem eu tenho Nesse mapa De 6.6 Deixa eu usar Só Esse Do quilo Vou ficar aqui Tentando Se eu pego Maior Se ele chegar A pegar O maior Eu vou Tentar Usando Nos outros Potencializadores Não foi Dessa Ver Para ver Se ele vai Desistir Vamos lá Acho que Estava tentando Baixar Troféu Também Pegou Só Um E parou De jogar Vamos lá Filma Pesca Imediata Alguns De onze Estrelas Ó Faltando Sete Minutos Sete Segundos Três Dois Um Ganhamos Chega A dois Mil Quintos Troféus É Muito É Muito Vitórias Mas Estão Bem Pertinho Viu Faltando Quantos Ponto Mil E Duzentos Bora Fazer Um Cálculo Zinho Que Vê Que Que Eu Consiga Aqui Se Mil E Duzentos Eu Consegui Que Obtenho Um Bônus De Competição Que Vale Pelo Menos Cinco Quinhens Cinco Consigo Eu Vou Tentar Faz Isso Aí Eu Comer Só De Perder Pérolas Acho Que Eu Vou Tentar Pegar Um Tubarão Maior Aqui Desse Vou Tentar Pegar Esse Lendário Maior Fazer Um Desses Objetivos Vou Patentar O País Para Nível 3 Eu Não tenho Moeda Suficiente Para O País Agora Aqui Aqui Teve Um Acima De Dez Mil Gastar Uns Quarenta Potencializador Para Testar Aqui Mais um Dez Troféus E Eu Paro Para Aqui Então Acabar Gastamos Potencializador Sonar Todin Pegar Logo Esse Aqui Para Garantir Os Troféus Né Mas Já Peguei O maior Que Eu Dez Bora Lá Onze Estrelas Tentar Pegar Só Com Potencializador Cara Não Desiste Se O Cara Desiste Não Desiste Esperou Até Eu Tinha Um Segundo E Nem Tinha Um Lendário Faltando Poucos Pontos Aí Vou Ficar Tentando Aqui Galera Vai Que Vem Um Não Vou Ficar Usando O Sonar Vou Ficar Só Usando Ele Só Com Esses Dois Potencializadores Aqui 4.500 Muitos Não Tem Esse Esse Lendário Mas Já Pode Desistir Logo E Facilita Chegar Logo 2.500 Troféu Bora Lá Olha Esse Aí Já Não Tá Duelando Pode Ser Que Facilite A Minha Vida Aí Aumentou Um Pouquinho Vamos Lá O Cara Não Tá Não Tá Pescando Bora Ver Se Ele Já Vai Dar Vitória Já Pode Desistir Já Você Vai Desistir Né Desistiu Enquanto Isso Mais Troféus Estão Aumentando Que É O Intuito O Cara Já Também Ele Escolheu Lendário Ele Já Pegou Um De Seis Mil Peguei Um De Quatro É Tá Difícil Viu Viu Tinha Não sei Que Esse Que Dá Pra Ganhar Ele 7000 Atira Potencializador Lá Como Ele Tá Forte Peguei Um Pouco Maior Do Que O Dele Mas Se Ele Pegar Um Lendário De 11 Acaba Comigo Tá Usando Potencial Da Da Sorte Vamos Tentar Né Agora Agora Ele Não Pegou Nenhum Maior Não Se Ele Vai Desistir Não Desistiu Mas Assim Ganhamos E É Isso Aí Galera O Vídeo Vai Ficando Aqui Eu Vou Continuar Duelando Aí Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Pago Uma Vara Logo De Um Dar Aí Deixa Eu Tenho Um Rampar Aqui Agora Que Eu Tenho Que É Só Esse Aqui Ó Tem Um Pouco Poucas É Pérolas Pra Upar Ó Então Só Esse Aqui Tá Fraco Demais E É Isso Galera O Vídeo Vai Ficando Aí Quem Gostou Dá O Like Se Inscreve No Canal Até A Próxima Valeu